Boa tarde, pessoal do Manuano, do Integral Colégio de Cursos de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de história. Nessa aula, a gente já iniciou, na realidade, essa aula, discutindo sobre os campos de externo nazistas. Podemos dizer também que é campos de concentração, enfim, não vou citar todos os campos aqui, vamos ver como é que se organizou, como é que se criou a ideia da eugenia, que também já discutimos, vou apenas repassar algumas coisas novamente. Então, vamos lá. Eu falei para vocês do surgimento da teoria da eugenia, que veio com o Francis Galton, lá na Inglaterra, o inglês. Eu falei da questão do significado dela, que significa bem-nascido, que ele fez várias pesquisas na Inglaterra com relação à eugenia positiva. Essas ideias vão se espalhar pela Europa, claro, eu comentei o contexto europeu da época, a questão do surgimento da organização de operários, a questão das ideias marxistas. Então, tudo isso aí era comentado, era falado, e a eugenia vem aí para fazer essa separação, a questão de bem-nascido. No caso do Francis Galton, ele defendia mais a eugenia positiva, aquela eugenia que relacionava mais pessoas que tinham mais inteligência, um que ia avançado, tinham uma cultura, essas coisas todas. E para colocar isso para frente, ou seja, sua genética para frente, teria que casar-se com pessoas ali da mesma... Ou seja, teria que ser bem-nascido também. E aí, se espalhando pela Europa, vai se espalhar pelos Estados Unidos também, vai ter grande aceitação. Os Estados Unidos, o governo americano, vão criar meios, questão da esterilização, questão da internação de pessoas com deficiência e tudo mais. Eu já expliquei isso para vocês aí na outra aula. Então, ele vai se criar bem intensamente, vai se propagar bem intensamente nos Estados Unidos. Inclusive, a própria eugenia, como ela vai ser tratada nos Estados Unidos, ela vai influenciar muito a Alemanha nazista, do Hitler. Então, tudo isso aí vai ser influência para os alemães nazistas. Acho que eu falei isso aí na outra aula para vocês. Então, na Alemanha, essa teoria da eugenia vai ser um meio para que os nazistas legitimem a teoria da raça ariana. Essa questão de separação, a ideia de uma raça pura. Então, tudo isso aí vai fazer com que os alemães legitimem isso, eles encontrem uma base teórica para colocar a raça ariana como a raça superior de todas as raças. Então, antes mesmo da Segunda Guerra, os alemães já faziam isso, já estavam inserindo a questão da separação entre judeus e os alemães, os ariãos da raça ariana, como eles falavam. Eles vão criar, por exemplo, as leis de Nuremberg, a lei de proteção do sangue e da honra alemã. Ou seja, os judeus não poderiam casar-se com os alemães nazistas, não podiam ter filhos se tivessem, teriam que abortar. Então, tudo isso, eles achavam que era para não misturar a raça ariana com a raça inferior, no caso, os judeus, ou os ciganos, ou homossexuais. A gente não poderia ter esse contato. Criou a lei de cidadania do Reich, que só os alemães puros, os alemães de raça ariana, poderiam ser considerados cidadãos. Criou a lei da bandeira do Reich, que, no caso, agora, a swastika, iria fazer parte da bandeira alemã. Então, tudo isso aí vai ser baseado na teoria da eugenia, na teoria da raça ariana, está certo? Para fazer com que os alemães eles façam aí, tomem diversas medidas para que seus projetos, seus planos aí, de fato, acontecessem. Isso aqui que eu estou falando, pessoal, ele vai... Eu estou só introduzindo para... Porque tudo isso que vai estar sendo arquitetado vai ter consequência na criação desses campos de extermínio, nesses campos de concentração, nas experiências que fizeram, nas mortes que aconteceram, nos assassinatos. Tudo isso aí vai dar consequência, vai ter essa consequência mais à frente. Nesta época, se utilizaram da eutanásia e a esterilização em pessoas com problemas mentais. Então, ou seja, por exemplo, aconteceu de dois alemães, da raça ariana, eles tiveram um filho com deficiência. Teve casos que a própria mãe pediu para que o seu filho fosse morto. Ou os próprios governantes, ou o próprio partido nazista ia lá e pegava, porque não tinha nascido da forma como eles queriam. Então, eles faziam a eutanásia em pessoas que tinham deficiência, problemas mentais, problemas físicos, eles esterilizavam para que essas pessoas não tivessem outros filhos que não nascessem com problema. Está vendo como tem influência da teoria da eugenia que foi implantada, que foi propagada lá nos Estados Unidos? Então, tem bastante influência. tem eugenia no Brasil, também aconteceu nas primeiras décadas do século XX. Então, se criou uma propaganda muito grande, a questão da modernização, a questão da higienização. Não sei se vocês lembram, por exemplo, da regra da vacina. Então, foi mais ou menos naquela época. A questão da modernização, higienização e o branqueamento. Claro, eles não tinham essa ideia que os alemães tiveram de separar, mas, ao mesmo tempo, separar entre aspas. Eles tinham a ideia de, por exemplo, branquear a população brasileira. Os brancos não poderiam formar famílias com os pretos. E se criou muita propaganda. Por exemplo, a caixa do sabonete. O branco, o preto ia lá, se saboava com o sabonete e ficaria branco, como vocês veem aí na imagem. Então, isso também não ficou restrito aos americanos, aos norte-americanos, nem aos europeus. Ele veio também para a América Latina, em especial para o Brasil. Ainda na Alemanha, a propaganda era muito forte para que a raça areana se expandisse. Então, eles faziam tanta propaganda, faziam filmes demonstrando o porte físico dos alemães. Eles faziam filmes demonstrando a higiene que os alemães tinham para mostrar que eles eram superiores. Está certo? Mães que tinham quatro filhos, eles davam uma medalha de honra, dizendo que era uma mãe, estava reproduzindo muitos arianos. E aí, os arianos, na realidade, eles queriam tomar conta do mundo. Acho que era o grande objetivo dos nazistas. E aí, faziam concursos de bebês também. Eu falei isso para vocês. O caso mais inusitado foi o concurso de 1905, onde o bebê ganhador foi um bebê, uma judia. e o rapaz que mandou a foto, ele mandou para sacanear, não sei. E aí, quando saiu o resultado, a bebê ganhadora foi uma bebê judia, a Hestef. Uma judia, hoje ela mora nos Estados Unidos, e ela ganhou o concurso com a foto. Quem deu o resultado foi o Joseph Goebbels, que ele era um grande propagandeador, propagandeador do partido nazista, das ideias nazistas implantadas pelo Hitler. Certo? E aí, diante de tudo isso, que estava se arquitetando, se formando, a questão da teoria da raça ariana, os concursos, a propaganda, a teoria da eugenia, passou-se a ter muitos experimentos. Eu não vou citar todos aqui, porque é muita coisa. Os nazistas consideravam os judeus pessoas indignas de viver, eles assembleiavam os judeus a ratos e por isso faziam seus experimentos. E um dos mais conhecidos vai ser o José Miguel, ele era considerado o anjo da morte. Ele fazia vários experimentos, costurar gêmeos, colocar dentro das alas das crianças, fazer experiências em anões, muitas experiências com questões de doenças, epidemias. E a questão das epidemias, ele colocava quando tinha uma epidemia de tifo, ele matava aquelas pessoas de onde surgiu, ele mandava queimar, matar todas, e depois ele colocava outras pessoas no mesmo lugar para ver se essas pessoas pegavam aquela doença. Então, ele fez vários experimentos. Ele gostava muito de bebês, principalmente gêmeos. Está aí uma das fotos que ele costurou para ver se nascia uma outra perna ou outra mão. Ele tinha essas, não sei, essas insanidades. gêmeos. E aí, ele, por exemplo, gostava tanto de gêmeos que ele queria que as crianças se chamassem de titio-minguele. Os depoimentos de algumas pessoas, os estudos, demonstravam isso. Ele queria ser chamado de titio-minguele. Inclusive, mais um dos experimentos, com anões, ele cortava as pernas dos anões ou de outras pessoas também. Então, ele fazia vários experimentos. Inclusive, ele veio morrer no Brasil. Eu contei essa história para vocês. Vocês já sabem. Quando os aliados conseguem chegar à Alemanha, ele acaba vindo para a Argentina. Depois, ele é descoberto. A CIA, o serviço secreto norte-americano estava tentando estar no seu encalço. Ele vem para o Brasil com a ajuda de outras pessoas. Ele acaba morrendo na década de 70. Na década de 70, ele acaba morrendo no Brasil por afogamento. Parece que ele senta alguma coisa quando estava na praia. Sei que ele acabou morrendo por afogamento. E na década de 90, o filho dele acaba contando que realmente ele já tinha morrido. Morreu aqui no Brasil. e aí retiram a alçada dele onde ele foi enterrado. Faz o exame. Realmente era o Joseph Mengele. O governo brasileiro pede para que os alemães, o governo alemão ou a família venha pegar a alçada dele, mas ninguém quer porque será. E hoje a sua alçada é utilizada para experimentos na USP e no curso de medicina. Então, campos de extermínio nazistas. Os campos de concentração estão presentes na história da Alemanha nazista desde o momento em que Adolf Hitler ascendeu ao poder desse país. Então, quando Hitler já era um plano, já era uma coisa que estava sendo arquitetada, ele já tinha esse pensamento. não é uma coisa que surgiu de uma hora para a outra. Ou algo que já estava sendo premeditado. O primeiro campo de concentração nazista foi o campo de Dachau, que recebeu socialdemocratas e comunistas. Apesar da maioria judaica de prisioneiros, a história dos campos de concentração nazistas está muito relacionada a outros grupos que não eram de judeus. Os primeiros campos nazistas foram designados para receber doentes mentais, deficientes físicos, criminosos. Então, não era só para judeus. Claro que os judeus é a sua grande maioria. O holocausto é aquela aversão dos judeus, tudo isso aí, o genocídio promovido pelos nazistas, os judeus que os nazistas têm. Então, o holocausto ou o show para os judeus é o nome que se dá ao genocídio promovido pelos nazistas contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ao longo dessa guerra foram mortos pela ação dos nazistas cerca de 6 milhões de judias. tem judias ali, mas é judeus. A realização do holocausto de judeus tem etapas diferentes, que incluíram fuzilamento por meio de grupos de extermínio e, finalmente, a execução desses campos de câmaras de gás construídos na câmara de extermínio. Inclusive, quando eles começaram com o fuzilamento, não é que ele acabou. Mas eles perceberam que não matavam tantos judeus por fuzilamento. E aí, as câmaras de gás eram bem mais efetivas e matavam uma quantidade maior de judeus. Esse aí é o campo de extermínio de Washington. É um dos mais comentados, um dos mais conhecidos, famosos, pela quantidade de judeus que foram para esse campo, pela quantidade de judeus que foram mortos aí, foram afascinados, sofreram experiência. Inclusive, o Joseph Mengele estava aí nesse campo. O Joseph Mengele estava lutando até 1941 na guerra, ele acaba se ferindo e como ele era médico, ele pede para vir para o campo de Washington. Isso é a entrada. Hoje, ele é um museu, as pessoas vão lá visitar. E isso é interessante por quê? Porque essas barbaridades, elas não são esquecidas. A gente não pode esquecer das coisas ruins que acontecem na história para que elas não se repitam, certo? Para que elas não aconteçam novamente. Então, aí tem vários sapatos, itens aí de judeus ou de pessoas que foram para os campos para termos uma ideia da quantidade. Eles guardavam, a gente tinha os depósitos, a maioria foi guardada para termos a ideia da quantidade de pessoas que foram para esses lugares. E, em sua grande maioria, não sobreviveram. Então, aí, alguns dados, são dados aproximados que podem variar de estudo para estudo, certo? Aqui eram dois vídeos que eu vou trazer para vocês, no caso da aula online, mas eu posso mandar ou no chat ou posso mandar no grupo do WhatsApp, certo? Depois eu mando para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, depois vocês me falam sobre os campos de extermínio, os campos de concentração. Com tudo isso que se fez, tem um documentário, acho que um documentário norte-americano, que passa no momento em que os aliados chegam à Alemanha, aos campos de extermínio, e aí ele vai passando, é muito, deixa a gente muito perplexo, as pessoas mortas da forma carbonizadas ou fuziladas, mortas com morrer de fome, de frio, de doença, então esse documentário mostra tudo isso, é muito, muito chocante. E aí os aliados vão fazendo as anotações, eles vão ali criando, porque já se tinha uma ideia de o que é que a gente vai, por exemplo, em 1944 os aliados já sabiam, já tinham a ideia, não sabiam, mas tinham a ideia que iriam vencer a guerra, então o que se fazer depois da guerra, como vamos julgar essas pessoas, tá, então eles vão mapeando os crimes, e aí vai surgir os crimes de guerra, tá, então eles são três tipos de crime de guerra, crime contra a paz, um caso aí dos alemães, tá, crime contra a paz, né, por iniciar um conflito, por iniciar a guerra, é, crime de guerra, tá, aliás, são três tipos de crime, crime contra a paz, os crimes de guerra, por exemplo, tem vários crimes de guerra, um deles seria atirar em paraquedistas no ar, né, então tem tudo isso, e crime contra a humanidade, né, com referência aos campos de concentração, a perseguição aos judeus, aos homossexuais e a negros, aos ciganos, é, muitos dos envolvidos no campo de extermínio, os que colaboraram com o governo nazista, foram condenados à morte e à prisão perpétua, né, então foram vários, tá, e aí, é como eu estava falando para vocês, um novo conceito foi criado, um novo conceito jurídico que foi o de crime de guerra, tá, não se tinha ainda esse conceito jurídico, tá, então ele foi criado aí a partir da Segunda Guerra Mundial, é, muitos membros de alto comando nazista conseguiram fugir para a gente no Brasil, no caso do Jócio Mengel, não foi só ele, outros conseguiram fugir, tá, é, e aí, quem era que julgava, né, quem foi que julgou aí esses alemães nazistas, é, os aliás, né, não soviética, estavam presentes, é, os franceses, os ingleses, os americanos, tá, e, no caso dos nazistas, eles estavam apenas sendo julgados, tá, e aí, algumas consequências para a Alemanha, tá, divisão do território em quatro zonas de influência, que é o que a gente vai estudar um pouco mais no outro capítulo, né, que é a questão da Guerra Fria, que vai ter influência francesa, né, como vocês veem de mapa, são quatro territórios, um, para a França, né, domínio francês, outro para a Inglaterra, tá, fica ali mais ou menos ali por Hamburgo, né, aquelas cidades, outro para os Estados Unidos e outro para a União Soviética, e aí, é interessante que vocês percebam que podemos dividir apenas em dois blocos, né, o lado ocidental, capitalista, o lado oriental, socialista, que é algo que a gente vai ver muito na Guerra Fria, tá bom? Os alemães tiveram que pagar uma multa de 20 bilhões de dólares, tá, e teve o Tratado de Paris, mas um Tratado de Paris, já são vários, em 1947, que é a questão da revisão do mapa europeu. A Alemanha nazista, ela dominou muitas, né, muitos territórios ali, então, esses territórios deveriam agora voltar para, para os, seu povo, sua população, né, se era, né, de um país, teria que voltar, né, no caso dos, dos, dos territórios que foram tomados da França, tá, os territórios deveriam voltar para a França, então, tudo isso aconteceu aí a partir de 1945, certo? A criação da UNO foi criada em 1945, isso é importante, porque, como eu já falei para vocês, antes de acabar a guerra, em 1944, tá, início de 1945, eles já estavam ali pensando, né, o que vamos fazer, né, e uma das coisas aí era a criação de uma organização, né, que ocupasse o lugar, por exemplo, da, da Liga das Nações que tinha fracassado, né, qual era o objetivo da Liga das Nações? Fazer com que não houvesse outros conflitos, né, eles achavam, naquele momento, que a Grande Guerra foi algo, né, de grande, né, proporção, imagina, no caso agora, né, que a gente está comentando discutindo da Segunda Guerra Mundial que matou milhões e milhões de pessoas, tá, então, eles já estavam agora, né, já discutiam sobre isso, por isso criaram aí as Ligas das Nações, que é algo também que vamos discutir melhor na, no próximo capítulo sobre a Guerra Fria, tá, ela foi criada com a intuíde de evitar novos conflitos, manter a paz, proteger os direitos humanos, estimular o desenvolvimento econômico e social das nações, tá, então esse foi, né, com esse objetivo, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá, amanhã discutiremos mais sobre isso, tá, vou passar algumas atividades, amanhã a gente vai corrigir algumas atividades, qualquer dúvida, vocês anotem aí, né, para discutirmos amanhã, se for o caso, tá bom? Então, até uma ótima tarde, tchau, tchau. Tchau. Tchau.